20 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Mundo Novo, aqui servindo a população. E nós estamos aqui com o Tenente Fabiano para falar para a gente um pouquinho mais dessa data. Hoje, comemorando dia 20 de julho, comemorando mais uma data. Fala para a gente, Tenente, como está sendo essa data aqui para o Corpo de Bombeiros, o senhor como militar, servir a pátria? Sim, a gente está aqui no Mundo Novo 20 anos e é costume do sistema militar comemorar os anos que estão sediados no local. Bombeiro tem mais de 50 anos no estado do Mato Grosso do Sul já, mas aqui em Mundo Novo apenas 20 anos, Bruno. Hoje pela manhã tiveram várias autoridades, quais foram? Sim, estive a vice-prefeita, esteve vereadores do município e dos municípios vizinhos e comandantes nossos vindo de Campo Grande para prestigiar o evento. Quais são os comandantes de Campo Grande? Também o senhor falou que teve comandante da regional também, como que foi? É, sim, é o CBI, o Comandante de Bombeiros do interior, que é responsável por todo o interior. No caso, o Tenente Coronel Alberto, prestigiado aqui pela Comandante Capitã Janaína. Capitã Janaína chegou há algum tempo e eu percebo, olhando assim externamente, que ela conseguiu ganhar o grupo. Sim, a Capitã Janaína integra, ela é muito humana, ela tem vários contatos com várias pessoas daqui de Campo Grande e ela integra tanto os militares no serviço como na região aqui, que é o nosso princípio mesmo, entendeu? Interagir. Região, quais são os municípios que o Mundo Novo, que o Corpo de Bombeiros Militar de Mundo Novo acaba cuidando e contemplando e agregando? Então, nós estamos aqui em Eldorado, em Itaquiraí, estamos em Japorã, entendeu? E aquilo que sejam esses os municípios. Fala pra gente, Tenente, quais são as principais demandas? Bom, sempre aqui a gente tem muito questão de acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito são muito comuns, mas a gente atende várias outras coisas, como afogamentos, incêndios em residências e toda essa questão de salvamento em incêndio, a gente faz esse atendimento também. Em quanto tempo o Corpo de Bombeiros consegue chegar em Itaquiraí, chegar em Guatemi, pra poder fazer o trabalho de primeiros socorros? Olha, são municípios mais longe, então vai demandar um certo tempo pra chegar. Mas a gente vai e nesse período a gente também faz contato lá na região. Se tiver um órgão da prefeitura que possa dar esse primeiro atendimento, se for um incêndio e se for algo grande, a gente continua o deslocamento e eles dão o primeiro combate. Na BR, trabalha junto com a CCR? Exatamente. A CCR, muitas vezes, ela precisa pedir apoio, porque são múltiplas vítimas e ela não dá conta de atender todas as vítimas. Então, inclusive, incêndio. Esse dia teve um incêndio aqui na BR, com uma carreta de combustível e nós fomos acionados para isso. O Corpo de Bombeiros, então, serviram e protegeram a pátria, serviram e estaram à disposição da população sempre? Sempre. Nosso lema, como já foi repetido, é vidas alheias e riquezas a salvar. Obrigado, Tenente Fabiano. Obrigado, sou eu. 20 anos do Corpo de Bombeiros Militar e Munovo e a TV Sobrinho faz um bate-papo com o Tenente Fabiano falando sobre tal ação, citando aqui a Capitã Janaine. TV Sobrinho é mais conteúdo para a sua vida. Tchau, tchau.